A Polónia reabriu o debate sobre o comércio ao domingo na sequência dos apelos dos consumidores a um dia adicional para fazer compras. Nos termos da lei atual, é proibido o comércio e o exercício de atividades comerciais ao domingo, tirando algumas exceções. A coligação centrista agora no poder comprometeu-se a pôr termo à proibição depois de substituir o Lei e Justiça em dezembro de 2023. No início deste ano foi apresentado ao Parlamento Polaco um projeto de lei que flexibiliza as restrições e permite dois domingos de compras por mês. Algumas das alterações mais importantes propõem que o trabalho ao domingo seja pago com o dobro do salário e que o empregador seja obrigado a conceder um dia extra de folga ao empregado. A proposta de reabertura do comércio ao domingo deve incluir algumas restrições como a redução do horário de abertura dos estabelecimentos.